Vamos supor que nós queríamos multiplicar 2,8 por 4,73. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer esta conta. Tentem ver se conseguem arranjar uma forma de fazer aqui esta multiplicação. E até vos dou uma dica. Tentem fazer a multiplicação sem vírgulas, ou seja, usando todos estes algarismos e todos estes algarismos, e depois, a partir dos resultados, tentem ver onde é que deve aparecer a vírgula para obterem o valor que vai ser realmente o resultado desta multiplicação. Vamos fazer então aqui a conta sem utilizar as vírgulas, ou seja, vamos multiplicar 473, e agora vamos multiplicar aqui por 28. Vamos fazer a conta como se não existissem vírgulas. Então, quanto é que isto vai dar? Temos aqui este 8, e este 8 vai multiplicar aqui por todo este 473. Então, 8 vezes 3 vai dar 24, vão 2. 8 vezes 7 vai dar 56, com 2, 58. E vão 5. 8 vezes 4 vai dar 32, com 5 vai dar 37. 37. E agora, temos aqui estes 2, que também temos de multiplicar. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 7 vai dar 14, e vai 1. E 2 vezes 4 vai dar 8, com 1 dá 9. Então, agora, só temos de fazer aqui esta soma. Temos aqui um 4. Agora, 6 com 8 vai dar 14, e vai 1. 7 com 4 vai dar 11, com 1 vai dar 12. E, finalmente, vai 1. 9 com 3 vai dar 12, com 1 dá 13. Então, isto dá 13.244. Vou escrever aqui. 13.244. Quer dizer que o valor aqui desta multiplicação vai ter estes dígitos. Agora, a questão é saber onde é que devemos colocar a vírgula. Para isso, nós vamos utilizar uma estimativa. Então, 2,8 vai ser aproximadamente, vai ser aproximadamente igual a 3. Talvez, é uma boa aproximação. E depois, 4,73, bom, vai ser aproximadamente 5. Então, isto vai ser aproximadamente 3 vezes 5. Que, reparem, vai ser igual a 15. Então, nós pensamos assim. Ok, se queremos colocar aqui uma vírgula, aqui, no valor que aqui apareceu, de forma a que este valor seja o resultado desta multiplicação, nós queremos que a vírgula seja colocada num sítio em que o valor seja aproximadamente 15. E nós pensamos assim. Ok, aqui não faz sentido colocar a vírgula, porque isto daria 13.000 e qualquer coisa. E nós queremos um valor que seja aproximadamente 15. Se colocarmos aqui, ainda está muito longe. Isto dá 1.300 e qualquer coisa. Portanto, também não devemos colocar aqui. Aqui, também não. Porque aqui temos 132,44, que está ainda longe de 15. Bom, e se nós colocarmos aqui, ficamos com 13, qualquer coisa. Que, reparem, que não está assim tão distante 15. Se nós estivéssemos colocado aqui, bom, aqui ficamos mais longe. Porque fica 1,3 qualquer coisa. Então, claramente que o sítio onde nós podemos colocar a vírgula, de forma a que aqui apareça um valor que seja aproximadamente 15, é aqui neste ponto, entre o 3 e o 2. E fica 13,244. Este deve ser o resultado desta multiplicação. Porque nós sabemos que quando fazemos esta multiplicação, se nós fizermos 100 vírgula, os valores que aqui aparecem, os dígitos, os algarismos que aqui aparecem, têm de ser os algarismos que vão aparecer no resultado aqui desta multiplicação. A questão é onde colocar a vírgula. E nós estimamos que o valor aqui para esta multiplicação deve ser aproximadamente 15. Portanto, só faz sentido colocar a vírgula ali. E esta é, digamos, uma forma razoável de perceber onde é que nós devemos colocar a vírgula. Mais tarde, nós vamos aprender regras para colocar a vírgula. Mas este tipo de estimativa é sempre bom. Porque se estiverem na dúvida, podem sempre, a partir de uma estimativa, verem o que é que é razoável. Em que sítio é que é razoável colocar a vírgula para obter o resultado correto. E este colocar a vírgula no sítio certo é algo que é muito importante. Eu lembro-me ler uma história aqui nas notícias que aconteceu há uns anos em que alguém foi fazer investimentos na bolsa e se enganou no sítio em que colocou a vírgula quando ia fazer o investimento. E esse pequeno engano fez com que ele perdesse milhões de euros. Então, esta coisa aqui de colocar a vírgula no sítio correto é realmente importante.